Bom dia, bem-vindos a esta sessão longa do Congresso Saicom Portugal. É um prazer estar aqui. O meu nome é Sara Sá, eu sou jornalista, neste momento estou a trabalhar no exame informática e dedico-me a temas de ciência e daí penso que o convite para estar aqui neste painel onde se vai discutir os mídia e as plataformas digitais, um tema obviamente muito, que se tornou ainda mais importante no último ano, pelas razões que todos conhecemos e teremos connosco o João Limão, bem-vindo João, bom dia, obrigada, que pertence à Cátedra de Energias Renováveis da Universidade de Évora. Teremos a Mariana Linharo, que vem em representação da rede Consciência, a Mariana é diretora de comunicação da rede, bem-vinda Mariana, obrigada. O Pedro Sousa, que vem da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, bem-vindo Pedro, obrigada. E o Fouad Nermadim, que vem do Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra. Cada um dos nossos palestrantes irá fazer uma apresentação de 10 minutos. Peço-vos a quem esteja a ouvir que vão colocando as questões no Q&A. O meu conselho é que vão colocando as questões à medida que forem vindas as apresentações, para que não se esqueçam delas. Se não quiserem escrever logo no Q&A, pelo menos tomem nota, porque no final das apresentações vamos ter um espaço de discussão e de debate e de resposta às vossas questões. Penso que os avisos para já são esses. Vamos começar então com o João Limão, que nos vem falar da importância do comunicado de imprensa na divulgação de um projeto e o João vem com um caso específico, um case study, vem apresentar o projeto Solacoa e como o comunicado de imprensa teve impacto na divulgação do projeto. Obrigada, João. O ecrã é teu. Peço também, só por uma questão de gestão da rede, que os outros participantes desliguem para já, enquanto o João estiver a apresentar, desliguem o vídeo e o som, para facilitar. Obrigada. Até já. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Estão a ver bem? Sim, João. Pessoal, estamos a ver. Pronto. Obrigado. Bem, bom dia a todas e a todos. Quero, antes de mais, agradecer a oportunidade de estar aqui. Pronto, agradecer primeiro à rede, à Associação de Comunicação de Ciência de Portugal, à Saicom, e à organização do Congresso, e agradecer também aos meus colegas de painel, à moderadora e a todas as pessoas que nos estão a escutar. Obrigado. Eu vou falar-vos aqui, brevemente, de uma experiência e depois de um trabalho, uma reflexão que acabei de fazer acerca de um trabalho de comunicação de ciência que tivemos, enquanto comunicador de ciência e responsável para energias renováveis da Universidade de Évora. Faço aqui apenas uma nota, este trabalho resulta de uma experiência separada da nossa iniciativa. Eu, atualmente, entre esta candidatura e esta apresentação, a candidatura desta proposta, já não estou na Cátara de Energias Renováveis. Iniciei agora um novo projeto no Instituto de Ciências Sociais e estou a fazer o doutoramento na Universidade do Bairro Interior. Pronto, isto para explicar aqui estas indicações. Mas, no entanto, quis dar continuidade ao trabalho que tivemos desenvolvido na Cátara e decidi apresentar esta reflexão acerca da nossa comunicação. Hoje aqui vou fazer uma apresentação breve acerca de algumas ideias acerca do comunicado de imprensa, uma nota metodológica, falar-vos muito sucintamente do projeto Soláqua, da comunicação deste projeto, que é um projeto H2020, e depois apresentar alguns resultados desta reflexão acerca deste trabalho de comunicação e, como nota final, algumas conclusões e apontamentos de interpretação. Ao nível do comunicado de imprensa, estamos a falar de uma forma de comunicação na área das relações públicas que tem uma longa história, mas que não tem sido abordada tão frequentemente quanto isso ao nível da investigação na área de comunicação. No entanto, alguns autores debruçaram-se sobre esta forma, sendo considerações acerca deste caráter híbrido, deste género híbrido do comunicado, que é simultaneamente uma forma de informação, mas também, para alguns autores, tem um caráter promocional. Muitos estudos que têm sido feitos acerca dos comunicados incidem sobretudo na comunicação política e também na comunicação empresarial, acho que há um espaço muito grande ainda, uma oportunidade muito grande de trabalharmos na área da comunicação de ciência. Eu foquei, até porque foi essa a nossa nota de trabalho, no comunicado do ponto de vista informativo, que procura, de alguma forma, adquirir um... ...quase notícia, conforme uma das autoras que escreveu sobre isto, a Paola Catanasio, faz essa referência, em que replicar a estrutura noticiosa, com um título forte e aplicável, preferencialmente de uma linha, obedece aos cinco W's, às cinco questões fundamentais da notícia. ...muitas das vezes, com a lógica do parágrafo de Lide e da pirâmide invertida, ...esta peculiaridade de sendo, de alguma forma, um texto próprio e autopromocional, acaba por ser escrito na terceira pessoa. O Jacobs, que tem alguns textos interessantes também sobre estas matérias, faz esse tipo de referência à forma como o texto é escrito. E, pronto, e depois quer criar portas de contato com os jornalistas, com os órgãos de comunicação social, através da identificação da entidade emissora e dos seus contactos. Eu faço aqui apenas uma nota breve, do lado direito, porque acabei por considerar isto como uma categoria de análise, para esta perspectiva do que faz referência e que o comunicado e comprensa, mais do que querer difundir uma informação, às vezes procura mesmo que haja uma replicação textual daquilo que é enviado para as redações, que é algo que eu analiso e que também tenho algumas questões, se será mesmo assim. Em termos metodológicos, este trabalho acaba por ser uma análise muito exploratória, não tenho... é um estudo de caso apenas relativamente ao projeto Soláqua, gostaria de o desenvolver no futuro até numa análise mais vasta de outros projetos, que também comunicámos, nomeadamente neste trabalho que desenvolveu, que há energias renováveis, para fazer uma análise de conteúdos das notícias que saíram e acabo por circunstâncias particulares, por estar envolvido no próprio processo de comunicação, por considerar que estamos aqui num caso de uma análise etnográfica ao nível da observação e até também numa área que eu gostaria de explorar nos tempos mais próximos da autoetnografia, em que a experiência pessoal do investigador acaba por poder ser vertida no trabalho de investigação, depois na escrita, na análise, no storytelling. O Soláqua é um projeto, Horizonte 2020, é um projeto que tem um objetivo específico de contribuir para outros projetos renováveis na área da agricultura, através desta combinação de uma tecnologia fotovoltaica e de uma tecnologia hidráulica, através desta irrigação de alta eficiência. A produção poderá, conforme digo aqui, esta não é a minha área, e aqui contei com o auxílio dos meus colegas de engenharia, o custo e as emissões de carbono até 60% àquilo que acontece na atualidade. Este projeto é constituído por 11 organizações, de seis países, cinco países europeus, Portugal, a Espanha, a França, a Itália e a Roménia, e um país do Norte de África, que é Marrapes. Faço também aqui uma referência. A Cátedra de Energias Renováveis, que é a Universidade Portuguesa envolvida neste projeto, é uma unidade de investigação da Universidade de Évere, especializada na área das renováveis, mas sobretudo especializada na energia solar, ao nível do fotovoltaico, mas também em áreas como a utilização de sais fundidos, e solar térmico, por exemplo. Este projeto Soláqua... Obrigado. Passa muito rápido o tempo. Este projeto Soláqua tem aqui um trabalho de comunicação muito abrangente, com redes sociais e um website. Nós fizemos esta comunicação no início de junho, no dia 2 de junho, que foi enviada para a comunicação social em geral, e que acabou por ter uma repercussão bastante sobre estes órgãos de comunicação social. Faço aqui uma nota muito rápida para... O trabalho acabou por ter um reflexo ao nível da comunicação social em meios regionais, na imprensa especializada e na imprensa generalista, e, em termos de tipos de mídia, tivemos uma presença mais geral e mais frequente ao nível do online, mas também na imprensa, na rádio e na televisão. Por isso, eu clarei a tipologia da informação que saiu na imprensa em quatro áreas, uma replicação exata do comunicado, a replicação do comunicado com algumas adaptações, a replicação do comunicado com adaptações e assinatura da agência, no caso da agência Lusa, e o desenvolvimento do trabalho jornalístico original, completamente novo, que foi feito a partir desta nossa comunicação. Destacando agora este último tópico, faço aqui uma nota breve para a maior parte das notícias que saíram, acabaram por corresponder a este tipo de replicação adaptada, nomeadamente, quer ao nível, sobretudo, não identificado, e também ao nível da agência, mas depois tivemos alguns casos desta replicação dita verbátil, como refere o Jacobs, e seis casos, e quatro reportagens completamente novas e originais. Ao nível da replicação verbátil, reparámos que 100% destas replicações ocorrem em ambiente online, em órgãos de comunicação social, sobretudo nos nativos digitais, existem replicações, sobretudo na área especializada e também no regional, e não há nenhum órgão de comunicação social generalista, e diante nacional, que recorra a esta forma de... de trabalho. As peças jornalísticas originais ocorrem em... ...de comunicação social canónicos, na televisão, na rádio e na imprensa, os títulos de comunicação consagrados têm este exclusivo de trabalhos, e aconteceram, por acaso, na Exame Informática, na SIC Notícias, a Trabalhagem Informática TV, na RTP e na RTP África, e todas estas peças assumem a forma de reportagem ou de entrevista. Em termos de conclusões, queria apenas referir que o comunicado e a imprensa têm características que continuam a ser interessantes para os jornalistas, e têm um alcance muito amplo em termos de tipologia de órgãos de comunicação social. Se o tema for de interesse público, o comunicado é interessante para o jornalista, e pode ser um ponto de partida interessante para o trabalho jornalístico. Tem uma longevidade maior do que aquilo que imaginaríamos, tivemos peças entre junho e agosto. Seria interessante observar o trabalho e as diferenças das equipas, dos órgãos de comunicação social, da forma como conseguem pegar-me nos textos, e seria interessante também pensarmos porque é que acontece esta replicação dita verbátima. E pronto, faço apenas... Tenho aqui algumas notas para o futuro, mas depois podemos discutir, e quero agradecer a oportunidade, e agradecer à Catra, e ao Projeto Solacva, e aos jornalistas que abordaram esta matéria. Peço desculpa por ultrapensar-me o tempo. Eu faço parte. Obrigada, João. Eu penso também que durante a discussão vamos ter tempo de aprofundar melhor cada um dos projetos aqui apresentados. Peço agora à Mariana Linharo, que se ponha a postos. João, por favor, podes retirar-te. A Mariana vem falar também de um case study, Jornalismo Científico em 5 Minutos, uns vídeos no YouTube, e a Mariana vê-nos dar conta do balanço dessa atividade. Obrigada, Mariana, da Rede Consciência. Vou reforçar. Obrigada. Bom dia a todos. Muito obrigada. Estou muito feliz de fazer parte dessa mesa com colegas com projetos tão interessantes. Eu vou partilhar aqui a minha tela. Bom, eu estou aqui. Eu sou a Mariana Linharo, freelancer de saúde e ciência. Sou do Brasil e estou aqui representando a Rede Consciência, que é a rede brasileira de jornalistas e comunicadores de ciência. E vou falar sobre um projeto da Rede Consciência, que chama Jornalismo Científico em 5 Minutos. E são vídeos curtos para complementar a formação profissional do jornalista de ciência. Bom, a Jornalista é uma rede bastante jovem. Ela foi oficialmente fundada no ano passado e a abertura para membros aconteceu no meio do ano passado. Então, é tudo bastante recente. No Brasil, por incrível que pareça, não tinha uma associação para reunir esses profissionais. Então, a Rede Consciência veio tentar suprir essa pauta. E fazem parte da rede tanto jornalistas de redações, freelancers, quanto jornalistas que estão nas instituições de pesquisa, nas universidades, hospitais, e também pesquisadores e cientistas que estão interessados em aprimorar a sua habilidade de comunicar sobre a sua própria pesquisa com o público geral. Uma das principais preocupações da Rede Consciência é em relação à formação em jornalismo científico no Brasil. Então, um levantamento feito por dois colegas da rede, a Graciela Oliveira e o Diogo Lopes, no ano passado, concluiu que das instituições de ensino superior públicas no Brasil, que oferecem o curso de jornalismo, menos de 5% contam com o jornalismo científico como uma disciplina obrigatória. Um levantamento anterior, de 2005, feito por Graça Caldas, que avaliou todos os cursos de jornalismo do Brasil, tanto privados quanto públicos, concluiu que só 18% tinham alguma atividade dedicada exclusivamente ao jornalismo científico. Nós temos no Brasil, sim, alguns bons cursos de pós-graduação em jornalismo científico, mas eles estão poucos e concentrados nos grandes centros urbanos. E um outro fator que fez com que essa formação do jornalista de ciência ficasse mais difícil nos últimos anos é que as redações no Brasil, de revistas, jornais e sites, estão cada vez mais enxutas. Muitas nem contam com uma editoria exclusiva de ciência. E se antes, quando eu entrei no jornalismo, há mais de 10 anos atrás, eu tinha o privilégio de aprender sobre jornalismo de ciência com colegas mais experientes, hoje os jornalistas que estão entrando nas redações, hoje em dia não têm tanto essa oportunidade, porque esses colegas mais experientes saíram, a gente passou por muitas demissões em massa nas redações, então isso é um fator que agrava essa falha na formação do jornalismo de ciência. Antes da pandemia, a rede consciência estava com um projeto de fazer workshops em universidades pelo interior do Brasil para falar de jornalismo científico, despertar um pouco o interesse dos jovens estudantes para essa área e compartilhar um pouco de conhecimento nesse sentido e apresentar a rede como um recurso para o qual esses jovens pudessem acessar para aprender mais sobre jornalismo. Com a pandemia, esses workshops foram impossibilitados porque a gente não podia mais ir presencialmente nesses lugares e durante a pandemia aumentou muito a demanda por faltas de ciência, então jornalistas que cumpriam outras áreas se viram com a responsabilidade de reportar sobre assuntos bastante complexos, sobre estudos clínicos, estudos de epidemiologia e aí a gente começou a refletir sobre como a gente poderia fornecer algum recurso para esses jornalistas e a nossa reflexão na época foi que durante a pandemia, no início da pandemia, tinha um excesso de eventos do tipo lives, webinars, então a gente pensou que um formato interessante seriam vídeos bem curtos, bem objetivos com dicas práticas sobre temas básicos em jornalismo de ciência e assim surgiu o projeto Jornalismo Científico em 5 Minutos. Então é uma série de vídeos de até 5 minutos com dicas práticas de jornalismo científico e a ideia é que esse jornalista ou esse estudante possa pôr em prática essas dicas assim que acabar o vídeo. Então a gente pensou em alguns temas básicos dessa área sobre, por exemplo, como encontrar as melhores fontes, onde buscar pautas qualificadas para discutir assuntos de ciência, também oportunidades de carreira, como ler um estudo científico de forma crítica, então a nossa estreia foi no dia 29 de março, são vídeos quinzenais, o nosso canal do YouTube, da Rede Consciência, antes disso ele praticamente não existia, ele só tinha sido usado para a transmissão ao vivo de um evento e desde a estreia do programa nós tivemos 273 inscritos no nosso canal do YouTube, mais de 1.400 visualizações dos vídeos e a gente teve uma boa recepção principalmente por estudantes de jornalismo e jovens profissionais e nos comentários disseram que estavam carentes por esse tipo de conteúdo, por não ter uma disciplina na sua universidade. Então a gente acha que está no caminho certo, que realmente era um recurso que estava faltando. Então o nosso primeiro vídeo foi apresentado pela jornalista Amanda Milel, ela falou sobre onde encontrar fontes para matérias de ciência, então ela falou bem especificamente sobre as diversas plataformas onde os jornalistas... Como fazer essa busca, que palavras-chave usar, como buscar estudos específicos da área sobre a qual você está escrevendo e como procurar esses contatos, ver quem são os autores, então dicas bem práticas sobre isso. O segundo vídeo foi sobre onde achar ideias de pautas de ciência, a área, seguindo a mesma linha, dando links e recursos bem práticos e aplicáveis. Também tivemos um vídeo sobre como abordar controvérsias científicas pela Monique Oliveira e esse é o tema do doutorado dela e tem sido um assunto essencial durante esse período de pandemia. Tivemos também um vídeo sobre quais são as fases de um estudo clínico, a descrição de cada uma das fases, foi feito por uma consciência, que é o Eduardo Finger, que também é médico e pesquisador. Tivemos um vídeo feito pelo Moura, que é o presidente da rede Consciência, específico com dicas sobre cobertura jornalística de câncer, o Moura que é doutor em oncologia. E tivemos também... Oito minutos. Ah, sim, obrigada. Tivemos também vídeos sobre a carreira, né? Sobre oportunidades de carreira para um jornalista de ciência. Um deles foi sobre jornalistas de ciência no terceiro setor e o outro sobre comunicação corporativa de ciência. E esses vídeos voltados para a carreira, a intenção é mostrar para os jovens jornalistas as oportunidades de carreira para um jornalista que se especializa em ciência. Os desafios que a gente tem encontrado é que esse projeto é feito totalmente por voluntários. São membros da nossa rede que se disponibilizam a compartilhar seus conhecimentos e sua experiência. E isso é sempre um desafio, né? As pessoas têm que encontrar um tempo no cotidiano corrido para colaborar. A gente ainda não conseguiu um financiamento para o projeto, mas estamos tentando alguns grants para financiar e profissionalizar o projeto. E também a gente está sempre em busca de novas formas de atingir o público-alvo, esse público que pode se beneficiar com esses vídeos e esses conteúdos, e identificar as carências dos profissionais que estão atuando na imprensa e ver se os nossos vídeos estão atendendo a essas oportunidades. Então, esse é o nosso canal do YouTube. Eu convido a todos a se inscreverem para serem notificados dos próximos vídeos. E aqui no evento, na sessão de exposições, vocês podem visitar o estande da Rede Consciência. E lá a gente deixou um vídeo no qual o Moura, nosso presidente, apresenta a rede. E, em seguida, tem todos os vídeos do jornalismo científico em cinco minutos na sequência. Para quem tiver interesse, eu convido a visitar o nosso estande aqui na sessão de exposições. Muito obrigada. Estou à disposição para ouvir os comentários, responder as perguntas. E aqui está o meu e-mail. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato depois. Obrigada. Obrigada, Mariana. Vamos voltar a falar daqui a pouco na sessão de conversa. Passamos ao Pedro Sousa. Pedro, olá. Por favor, liga a tua câmera. Bem-vindo. Olá, novamente. O Pedro vai falar-nos de um tema que também parece-me que teve uma explosão no último ano. Os podcastings. Em particular, o podcasting científico aplicado à saúde. E vem falar-nos especificamente do caso português. Obrigada, Pedro. O ecrã é teu. Obrigado. Antes de mais, bom dia a todos. E venho-vos efetivamente falar hoje de uma revisão feita para o podcasting científico em Portugal e na área da saúde. O podcasting, geralmente isto não é uma informação particularmente conhecida, começa mais ou menos em 2004, quando um jornalista do The Guardian define uma nova forma de comunicação conhecida como iPod Broadcasting, que junto forma a palavra podcast que hoje conhecemos. Logo na altura em que se começou a pensar usar a tecnologia RSS feed, RSS quer dizer Real Simple Syndication, é uma forma de indicar a qualquer dispositivo ligado à internet como ir buscar alguma coisa. Foi feita uma peça de opinião no canal jornalístico The Wired, que escreveu logo em 2004 The fledgling science of pulling audiophiles off the net via RSS and putting them on an iPod is known as podcasting and it's going to be huge, especially when MP3 bloggers get it on the act. E mais ou menos, por volta de 2007, esses MP3 bloggers tinham começado a fazê-lo. Porque, entre outras coisas, o podcasting tem um reduzido custo financeiro e técnico à entrada. O que permitiu a esses mesmos MP3 bloggers substituírem aquilo que, mais ou menos desde a década de 30, era feito pela rádio convencional, que era a transmissão de quantidades grandes de informação em formato médio-longo. O podcasting, nos últimos anos, apresenta alguns fatores muito importantes para a comunicação de ciência e para a comunicação de ciência em saúde, como o crescimento acelerado em certos mercados, como o americano, cresce a 60% ao ano, na Austrália a 80%. E outro fator importante de combinação aqui é o facto de que o número total de projetos de podcasting ainda é para o mundo digital, em que vivemos relativamente reduzido, tendo entre 1 e 2 milhões de criadores ativos de momento, comparado com 50 milhões de contas ativas no YouTube, dados do próprio YouTube. Não só isto, o podcasting, como ferramenta de educação, é extremamente importante, pois é maioritariamente consumido por uma faixa etária inferior a 25 anos. Estes dados são obtidos pelo estudo Infinite Dial, realizado pela Edison Research e pela Triton Digital. Especificamente para a comunicação de ciência, o podcasting é particularmente versátil para criadores e ouvintes, tanto que 60% dos ouvintes consomem podcasts paralelamente a outra atividade, ou seja, a maior parte dos ouvintes de podcast, especialmente aqueles que o fazem de forma regular e que procuram obter algo como uma nova, ou informação, ou uma nova atividade de conhecimento, fazem-no, inclusive, fora de casa, fazem-no em movimento. Existem também modelos provados de sucesso para o podcasting, o Nature Podcast e o BBC Earth Podcast são particularmente conhecidos, e, especificamente para a ciência, ainda é uma área particularmente sub-explorada, tendo em conta que está fora do top 10 das categorias mais ouvidas, como tal, ainda tem espaço para crescer. Fonte também, Infinite Dial, Edison Research e Triton Digital. Especificamente para a ciência de saúde, é um tópico de elevado interesse, os estudos realizados, está no top 5 de categorias, a área da saúde, ainda que não seja discriminada a diferença entre saúde num sentido científico e saúde num sentido holístico, o que, para o efeito da comunicação de ciência, não é necessariamente importante saber se as pessoas querem ouvir que tipo ou outro. Formatos tipicamente médio-longos, como tínhamos falado, que vieram substituir essa tal ideia do broadcasting, aumentam, ou pelo menos permitem ao criador a possibilidade de ser rigoroso, de apresentar qualidade, e de esmiuçar os tópicos que, na ciência, por vezes, são tão importantes, serem explorados adequadamente e aprofundadamente. E, tendo em conta a acessibilidade, como falamos, tanto para o criador, devido à baixa barreira de entrada, ou baixo custo de entrada, e para o ouvinte, permitem uma transmissão de conhecimento simplificada. Agora, entramos na questão da problemática que lançou este estudo. O panorama português foi, efetivamente, caracterizado, pelo que encontramos, pela Reuters Digital News Report, em 2019, foi, efetivamente, caracterizado o estado da arte e da comunicação, foi, efetivamente, peço-me essa desculpa, caracterizado o panorama do perfil do ouvinte, mas o estado da arte e, sobretudo, o panorama da comunicação de ciência na área da saúde, não foi realizado, essa caracterização não está feita, e, como tal, este estudo propõe-se a fazê-la. O panorama nacional quanto a esse perfil do ouvinte, como realizado pela Reuters, aponta-nos que, em 2019, o podcasting tem uma penetração mais ou menos de 34% de ouvintes, ou seja, 34% das pessoas entrevistadas afirmam ter ouvido um podcast no mês anterior. E, para Portugal, especificamente, destacam-se as categorias de especializados, noticiosos e sobre o desporto, tendo em consideração que, nessa categoria de especializados, nesses 12,8%, como podem ver, considera-se que ciência é uma das partes, uma das categorias desses especializados, o que é bem-vindo para nós que comunicamos ciência. Também no mesmo estudo da Reuters foi definido que 49% das mulheres entrevistadas e 56% dos homens entrevistados afirmam ter ouvido um podcast no mês anterior e, mais uma vez aqui, adicionar informação aos estudos internacionais. Vemos que a faixa etária, as faixas etárias de maior relevância, maior preponderância, são, efetivamente, 18% a 24% e 25% a 34%, com 52% e 48%, respectivamente. A metodologia para este trabalho. Este trabalho consistiu numa revisão manual de análise textual e visual das seguintes plataformas, o Apple Podcasts, Spotify e o Google Podcasts, com uma complementação de pesquisa cruzada, recorrendo à lógica voliana, no servidor Google. Este método foi utilizado, sobretudo, pela lógica de que, como consumidor de podcasts, eu usaria exatamente o mesmo método. A pesquisa foi realizada de forma a simular cientificamente e metodicamente a pesquisa que um interessado em podcast científico faria para chegar aos resultados que nós chegamos e o que é que lhe seria apresentado. A pesquisa dos podcasts foi realizada entre março e abril de 2021. Como tal, podcasts ativos poderão, inclusive, continuar a ter mais episódios ou poderá ter surgido algo. Entretanto, o estudo foi feito neste período temporal. A recolha e a identificação das iniciativas de podcasting foi feita na base de que cumprissem três critérios efetivamente ser produzido em Portugal. Isto é importante não só pela questão de que a caracterização pretende fazer-se em Portugal, mas também como a língua portuguesa é uma língua internacional e a maior parte dos seus falantes estão no Brasil. A maior parte do conteúdo que aparece na internet na língua portuguesa é produzido no Brasil, mas a caracterização que queríamos fazer era para Portugal, efetivamente. Que sejam na área da saúde e que sejam dirigidos ao público em geral. Como podemos ver, foram identificadas 43 iniciativas das quais os audiocasts representam a esmagadora maioria. Audiocast, entenda-se, um podcast que está disponível exclusivamente em áudio, representam 91% desse espectro de 43 iniciativas. e dessas iniciativas, 35, ou seja, 81% das mesmas tiveram o seu começo nos últimos três anos. As iniciativas identificadas apresentam-se tipicamente, como esperávamos já, em formato médio-longo, tendo uma média de mais ou menos meia hora, sendo que a maioria das iniciativas excede os 10 minutos por episódio, com 75% das mesmas a fazê-lo. Foram também registadas para este estudo as áreas gerais em que se inseriam os tópicos e as ideias por trás do que estava a ser falado, ou seja, foram registadas as categorias daquilo que se expunha nas diferentes iniciativas, foram registadas as áreas da comunicação da ciência da saúde, sendo que os tópicos medicina, saúde e bem-estar e nutrição representam 56% do total e, curiosamente, tendo em conta a explosão que houve no ano de pandemia, apenas 5% das iniciativas se focam exclusivamente no COVID-19. Podemos também ver que complicações médicas específicas, como a hemofilia e a obesidade, representam 6% do total e áreas de especialidade técnicas como medicina no trabalho, cardiologia, saúde pública e saúde infantil juvenil representam 35% quando combinadas, o que também foi interessante. Verifica-se uma tendência de publicação que também é muito importante na perspectiva de saber como é que está a saúde vital destas iniciativas. Verifica-se uma tendência de publicação média de mais ou menos 15 dias, sendo que a distribuição favorece um grande número de iniciativas com frequências elevadas de publicação, sendo que, como podem ver, quase 68% das iniciativas publicam conteúdo em menos de 20 dias. Faz ter de terminar. Pedro. Por favor, Pedro. Desculpe, desculpe. É, pronto, é isso. Ok. Obrigada, Pedro. Só uma questão, porque percebi que há aqui várias pessoas com essa dúvida, é se estes resultados já estão publicados. Talvez possas já responder a isso. Ainda não. Ok. Mas esperemos que venham a ser. Ok. Obrigada, Pedro. Agora passamos ao Foad Nermedim, que vem-nos falar também de um tema muito atual, que é o vídeo. O vídeo online, em particular também nos tempos de pandemia. Obrigada. Muito obrigado, Sara. E muito obrigado aos presentes aqui e à organização, pela oportunidade que me foi dada para participar neste CICOM-PT de 2021, para apresentar e partilhar convosco este projeto, que se enquadra num doutoramento de ensino e divulgação da ciência, com a orientação do professor Vasco Almeida e do Antônio Moreira. E sou o Foad Nermedim e venho aqui apresentar então esta comunicação sobre o vídeo online em tempo de pandemia, o uso da plataforma YouTube pelas associações científicas portuguesas entre 2006 e a 2021. Trata-se de um estudo preliminar, um tipo de diagnóstico de um projeto mais largo sobre o uso do vídeo na comunicação e na publicação científica em Portugal. então o que é que sabemos sobre a publicação o uso do vídeo de forma geral pela comunidade científica e o que é que não sabemos sobre o uso do vídeo das associações científicas em Portugal de forma particular. O que não sabemos é que YouTube é uma plataforma poderosa para comunicar ciência o que não sabemos é qual é o nível de adesão e de utilização do YouTube pelas associações científicas portuguesas. O que sabemos é que o vídeo é usado de forma como formato de comunicação e até em alguns casos como formato de publicação científica o que não sabemos é que tipo de uso e mais privilegiado pelas associações científicas aqui em Portugal. sabemos também que a pandemia causou um crescimento no uso do vídeo pela comunidade científica mas ainda não sabemos a dimensão deste crescimento no uso do vídeo pelas associações portuguesas científicas portuguesas e como a forma como o vídeo foi usado durante a pandemia. Para responder um pouco a estas perguntas foi desenhado então um estudo descritivo com base da recolha de dados secundárias que decorreu em três fases. Uma primeira fase era a recolha de informações sobre associações e sociedades científicas portuguesas. Estes dados são disponíveis online graças a um projeto pioneiro da sociedade científica na ciência contemporânea com a liderança da ANA dedicado que disponibiliza 365 associações classificadas por área científica. Estes números foram adicionados ainda para este estudo 25 novas associações que não foram recenseadas até a data do crescimento que é 2014. numa segunda fase estas 390 associações foram procuradas nos canais do YouTube. Procuramos associações que existem no canal do YouTube. Quando encontradas foram levantados dados sobre a data de adesão ao canal, o número de vídeos publicados e a chave de identificação que se chama Channel ID. Esta chave de identificação foi utilizada numa terceira fase para recolher dados conjetivos específicos sobre os vídeos publicados graças ao programa Webmetric Analyst. Os dados que foram recolhidos são dados relacionados com a data de publicação, o título dos vídeos e a descrição. Apresento aqui então os resultados da análise descritiva das associações com o canal do YouTube e numa recolha de dados que durou até 30 de abril de 2021. Em primeiro lugar, verificamos que 85 associações apenas têm canal do YouTube dos 390, o que representa 22% apenas destas associações. estes 85 associações estão aqui representadas neste gráfico de expressão em função de áreas científicas e número de vídeos e podemos ver que são destacadas duas áreas científicas em particular, ciências médicas de saúde e ciências exatas e natureza, quer pela dimensão destas duas áreas, quer pela porcentagem dos canais disponíveis. Temos aqui dois porcentagens também que são elevados, 27 e 32, duas áreas interdisciplinares e sem disciplina, mas estas porcentagens elevadas devem só a pequenina dimensão, vamos dizer, destes grupos. A análise comparativa entre as diferentes áreas científicas não revelou nenhuma diferença entre as áreas científicas em termos de publicação de vídeo e a classificação destes canais encontrados pelo nível de publicação de vídeo revelou realmente que a tendência é, temos mais de 60% destes canais todos que podem ser classificadas como canais de muito baixo nível de publicação a baixo nível de publicação. agora olhando pela adesão das associações científicas no YouTube ao longo dos 15 últimos anos e mais uma vez estes dados foram recolhidos até 30 de abril de 2021 a primeira coisa que foi revelada é que a adesão ao YouTube aconteceu muito cedo aconteceu em meio de 2006 o primeiro canal que a primeira associação científica que aderiu ao YouTube era em 2006 e esta adesão foi lenta e progressiva para chegar em março de 2020 data do primeiro confinamento para chegar apenas a 63 canais mas notamos aqui um crescimento acentuado depois desta data para apenas no ano passamos de 63 canais para 85 canais com realmente uma taxa de crescimento significativa de 35% olhando agora pelos números de vídeos publicados nos 15 últimos anos vemos que na data na data do primeiro confinamento quer dizer março de 2021 em 14 anos foram publicados 2.085 vídeos no ano apenas vemos aqui este crescimento muito acentuado no tempo da pandemia então até abril 2021 passamos de 2.085 para 3.344 vídeos o que representa uma taxa de crescimento de 60% no ano da pandemia foi Riesa também numa análise de conteúdo dos vídeos publicados dos 3.344 vídeos com base no título primeiro facilitou muito depois no descritivo e na base também da visualização deste vídeos quando o título e o descritivo não eram suficientes para classificar estes vídeos conseguimos encontrar sete tipos de vídeos 8 minutos obrigado sete tipos de vídeos apenas dois podem ser classificados como vídeos de divulgação científica o resto dos tipos podem ser classificados como vídeos de disseminação científica destinados mais aos sócios destas associações científicas quando verificamos agora como estes diferentes tipos de vídeo evoluíram durante o tempo da pandemia a partir de março para abril de 2021 constatamos aqui que o vídeo de sensibilização para o público realmente conheceu um acrachimento muito acentuado e podemos também apontar aqui pela quase emergência dos vídeos de comunicação oral em eventos online que montou de uma forma exponencial para chegar a ultrapassar o número aqui em verde o número das comunicações orais publicadas a partir de congressos presenciais em conclusão podemos dizer que durante a pandemia foi verificada uma elevada taxa de crescimento quer na adesão ao YouTube quer na publicação de vídeos no entanto esta dimensão quer na adesão quer na publicação de vídeos permanece baixa se não muito baixa verificou-se também que associação científica tem uma preferência para os públicos para os vídeos destinados aos seus próprios sócios mas que a pandemia reforçou puxou para a publicação de vídeos destinados ao público a pandemia também reforçou a emergência de o uso do vídeo como formato de disseminação através da publicação das comunicações orais apresentadas nos congressos mas só uma abordagem agora qualitativa permitir a perceber melhor a percepção e atitude da comunidade científica em relação ao uso de vídeo numa fase de ria pós-pandémica Muito obrigado Muito obrigada também Obrigada a todos acho que até cumprimos mais ou menos o tempo temos agora meia hora para para discussão talvez possam todos ligar as vossas câmaras para conversarmos aqui acho que o sistema vai aguentar temos já várias questões eu própria também tinha algumas vou tentar fazer aqui um mix do que temos vindo a receber e das questões que eu própria também gostava de colocar João aqui há uma questão que me surgiu logo quando estavas a apresentar não sei se conseguiste avaliar isso que é a expectativa versus a realidade a expectativa quando as pessoas envolvidas no projeto Soláqua decidiram fazer um comunicado e pressa e depois o resultado os cientistas ficam mais agradados quando vêem o verbatim como lhe chamaste ou sentem-se mais recompensados quando há um tratamento jornalístico do trabalho e já agora penso que podemos juntar aqui porque há uma questão para ti também relativa às imagens tu não falaste muito do papel da imagem no comunicado de imprensa e isso nas relações com poucos recursos com pouco tempo como nós sabemos é a questão de ter ali logo uma imagem disponível pode fazer a diferença entre publicarmos ou não publicar uma notícia podes comentar essas duas coisas por favor Obrigado sim porque casos são questões interessantes e que tentarei dar pelo menos do meu ponto de vista em relação a essa questão de expectativa versus a realidade versus aquilo que acontece e esta publicação verbatim e a publicação com tratamento jornalístico eu posso essencialmente expressar aquilo que é o meu ponto de vista e também daquilo que foi experiência de trabalho com os meus colegas e é por isso que eu disse logo no início que eu questionava aquela perspectiva do Jacobs que dizia que havia essa intencionalidade que fosse que a comunicação social traduzisse exatamente aquilo que nós publicávamos através do comunicado eu não sinto isso eu acho que o tratamento jornalístico enriquece profundamente aquilo que é a nossa abordagem até porque vem porque nos traz novas perspetivas novas questões que nós próprios não conseguimos ou porque não tínhamos recursos para apresentar as coisas de forma diferente ou porque nem sequer pensámos nelas nós nesta experiência do Soláqua tivemos essa sorte pronto houve um conjunto de grandes publicações e aí afirmo que ficámos até de algum modo surpreendidos com a aceitação do projeto por tantos órgãos de comunicação social mas obviamente é positivo que aquilo que nós escrevemos tenha surgido em alguns mídia e precisverbes mas nós também já temos nas universidades esses meios de divulgação aquilo que nos enriqueceu verdadeiramente foram aquelas quatro experiências originais duas delas na televisão na RTP e na Cic Notícias uma da uma grande reportagem da exame informática e aquela entrevista da RTP África que acabam por ser experiências muito significativas de enriquecimento quer ao nível da imagem quer ao nível das questões que nos foram colocadas e que acho que deram uma nova dimensão novas dimensões acerca do projeto relativamente à questão aqui da Ana Lourido é também muito interessante e eu não tive oportunidade a apresentação foi um pouco desequilibrada infelizmente mas queria abordar algumas coisas com mais detalhe e a questão da imagem é verdade aquilo que tu disseste a Ana e aquilo que a Ana Lourido também está a dizer que a imagem acaba por ser extremamente importante para poder aumentar o nível de interesse na publicação quer como tu disseste Sara acerca dos meios de comunicação social mais pequenos que assim acabam por ter um suporte de imagem para apoiar os seus textos mas também penso eu para não são só os mais pequenos infelizmente é só da falta de recursos não é só nos mais pequenos isso é que torna mais experimente sim sim é verdade mas também pronto claro que não é só os mais pequenos e claro que ter essa oportunidade é positivo para todos mas também penso eu para os órgãos de comunicação social maiores por exemplo o trabalho que nós tivemos ao nível das imagens para a televisão e até mesmo para a rádio eu acho que as imagens foram difundidas por nós em colaboração também é importante dizer isto porque foi o trabalho da Catra mas também do gabinete de comunicação da Universidade de Évora que articulámos esta comunicação acho que tornou também para além do texto para além da informação que nós difundimos aquela imagem de um anterior projeto que era um piloto das tecnologias que estão aqui a ser abordadas neste também acho que tornou mais apelativo a publicação e o tratamento eu já agora antes de fechar só queria fazer uma nota porque há aqui uma pergunta do Tiago Remar que eu por acaso também vi eu não sei se sou a pessoa certa para responder e se calhar pessoas como a Sara Sá como o Vera onde vais até estar em melhores condições mas que eu acho que é importante referir que eu não vejo que ele faz aqui segundo me recordo havia pouca questão ele faz aqui uma alusão à ideia de vender à ideia de nós colocarmos diretamente num órgão de comunicação social um determinado tema eu não acho que o comunicado feche essa possibilidade porque nós tivemos aqui exemplos muito interessantes que através do comunicado difundido para todos os meios de comunicação social nós depois tivemos abordagens muito concretas de jornalistas que pegaram no assunto e depois tiveram a sua a sua própria perspectiva portanto acho que o comunicado não fecha as portas a um depois um diálogo digamos mais particular com um ou outro jornalista ou outro órgão de comunicação social e obrigado pela obrigada João para o Pedro que também teve aqui muita votação que é como é que cresceu não sei se o Pedro fez essa análise como é que cresceu Sara aguarda só um momento porque o Pedro caiu aqui já voltou já temos aqui o Pedro Pedro bem-vindo de volta não sei se tens esses dados mas há aqui uma pergunta relativa à evolução do número de projetos podcasting ao longo do tempo se verificou-se um boom por causa da pandemia penso que isto é por demais evidente é óbvio eu tinha uma questão não sei se tens o valor dessa evolução penso que a questão do Nuno Ribeiro tem a ver com isso e eu já agora acrescentaria se te parece que instituições que ou pessoas indivíduos ou instituições que não estavam habituadas a comunicar dessa forma se este hábito veio para ficar e se vai quando perdurar quando a pandemia acabar que há de acabar se perdurará e eu depois também acrescentaria essa questão ao Foado se depois a seguir ao Pedro o Foado pudesse comentar nesse sentido também se instituições que tradicionalmente ou que habitualmente não usassem vídeo para comunicar se este hábito ficará enraizado obrigada já desde há anos obrigado então efetivamente sim temos os números e desde já peço imensa desculpa também como foi a minha primeira vez a apresentar aqui num contexto deste a minha gestão de tempo não foi a melhor mas efetivamente olha Pedro esta voz de rádio compensa desde obrigado mas efetivamente temos esses dados inclusive inclusive se me permitirem poderão inclusive ver temos efetivamente esses dados vimos um crescimento no total de podcasts existentes durante os anos em 2018 começa-se a notar uma tendência de subida e efetivamente a pandemia causa um grande boom tendo 18 dessas iniciativas nascido no ano de 2020 o ano de pandemia efetivamente também na linha da pergunta que colocou vemos efetivamente uma mudança e uma aproximação à comunicação de ciência na área da saúde por instituições que tradicionalmente talvez não o fizessem inclusive chegamos à conclusão que 43% destas iniciativas tinham uma filiação empresarial o que adiciona algum contexto a afirmar se será uma questão da pandemia ou se será uma questão de efetivamente o podcast em que está a crescer e tornar-se cada vez mais viável como um meio financeiro e económico vemos o Spotify a lançar podcasts exclusivos o Apple Podcast a lançar subscrições por isso temos essa questão e esta questão da filiação é interessante notou-se também uma grande subida do número de independentes nos anos de pandemia o que também nos foi interessante vejo também aqui uma pergunta da doutora Bárbara Pinho aqui sobre a questão da análise de um foco na pseudociência na saúde efetivamente essa análise foi feita todos os podcasts que relevassem saúde na sua na sua génese foram considerados e efetivamente como não faziam parte como não eram válidos foram considerados como tal não válidos mas temos esses dados e a pseudociência surgiu mais que uma vez inclusive a própria homeopatia surgiu algumas vezes temos inclusive dados sobre também vi aqui temos paraciência mais que um projeto foi excluído por paraciência ou pseudociência se bem que não são exatamente iguais e lembro também de ver aqui algures lembro também de ver algures uma questão sobre não sei se estava no chat sobre não precisamos responder a todas agora para tornar isto um bocadinho mais dinâmico já voltamos a ti Pedro pode ser pedia agora ao Fuad que comentasse a questão do crescimento do uso dessas ferramentas e se perdurarão ou não eu posso falar sobre sobre o vídeo não é o vídeo em particular o vídeo online agora o seu vamos dizer uma forma de começar a penetrar um pouco na área científica e a escolha das sociedades científicas em particular e uma forma de ver como a comunidade científica em todas as áreas científicas sem se especializar numa área ou na outra ver um pouco de forma transversal como estas instituições que são sociedades de saber e representam cientistas e investigadores que consideram ou usam o vídeo na prática o vídeo além foi demonstrado claramente que as instituições ainda estão em relação a este ferramento ainda a abordagem tímida mas realmente a pandemia veio um pouco por obrigação também obrigar estas instituições a utilizar o vídeo como meio de comunicação seja com os próprios sócios quer dizer no quadro da disseminação científica no quadro da atividade própria da associação ou também quando eles querem realizar entrar em contato com o público em geral agora a pergunta que me fez em relação a como estas instituições até vão agora a partir de agora reagir ou usar esta ferramenta para o futuro para uma fase pós-pandémica é muito incerto tudo aponta para um uso diria híbrido entre os congressos ao que vamos assistir a partir de agora não vão ser completamente presenciais apesar de que todos os organizadores e todas as associações estão com saudades de recuperar esta liberdade e esta dinâmica que se encontra nos congressos presenciais mas não vão ser a partir de agora completamente presenciais assim como até as defesas de graus académicos não vão ser completamente presenciais haverá sempre um membro de júri que está nos Estados Unidos ou está em Espanha e que não posso deslocar e está aqui o vídeo online como como recurso ou como ferramenta muito útil para quando nos falamos mais uma vez na parte de disseminação científica não parece que há uma diferença entre as associações mas as associações em geral são mais virados para nas suas atividades até e agora com o uso do vídeo também ficam no formato da disseminação o que lhes interessa são os sócios e são o um pouco expender a palavra do próprio da própria área científica em que estão a atuar já agora alguma análise específica às transmissões ao vivo do recurso ao YouTube sim eu vi aqui esta interessante pergunta de Carolina Delmaso que realmente fez uma pergunta muito pertinente a natureza do próprio estudo que nos fizemos é um estudo quantitativo quer dizer que nós nos baseamos realmente naquilo que encontramos utilizamos um programa que vai buscar que vai recolher de forma automática vamos dizer os vídeos existentes que são arquivados na plataforma de vídeo é uma é um é um ponto muito interessante para 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 verificar mas nós neste trabalho não não fizemos nenhuma nenhuma avaliação de como as transmissão em live evoluíram no 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 canal do YouTube quer só um momento pequena interrupção Fado consegues desligar a tua partilha de tela por favor porque continuamos a ter aqui a tua partilha e era para recordar Sara que já temos as sondagens as sondagens sim podem votar no poll ou sondagem já lá está a opção obrigado sim eu não tenho a fazer esse reparo sim podem votar na vossa sim desculpa ok ok está bom obrigado podem votar na vossa quem nos está a ouvir e a ver pode votar na sua apresentação preferida ali na janelinha das sondagens Mariana eu falaste na procura de financiadores para o projeto portanto eu presumo que a vossa ideia é continuar é mais um projeto que nasceu por causa da pandemia para responder às necessidades da pandemia mas a vossa intenção é que continue certo sim a intenção é que esse projeto não tem data para acabar e são tantos assuntos que precisam ser abordados que a gente quer continuar e temos colaboradores dispostos a fazer os próximos vídeos e a ideia é conseguir um financiamento a gente consiga profissionalizar enfim a edição dos vídeos hoje é feita por mim mesma voluntariamente se a gente tiver uma verba a gente vai poder oferecer um pagamento ainda que simbólico para os colaboradores e profissionalizar a divulgação desses vídeos porque atualmente tudo é feito de forma voluntária e como essa falta essa falha na formação dos jornalistas de ciência no Brasil é uma coisa infelizmente constante então a ideia é a partir disso a partir desse projeto criar talvez cursos ou workshops usar esse material esse repositório de vídeos de outras formas também fazer parcerias com universidades essa é a nossa ideia Tu tens alguma forma ou você tem alguma forma de medir o impacto dessa vossa iniciativa houve algum trabalho ou trabalhos que vos tenha mostrado olha este trabalho saiu assim porque os jornalistas ou jornalistas viram os nossos vídeos e tiveram acesso à informação que nós disponibilizámos como o projeto é muito recente foi lançado no dia 29 de março desse ano a gente ainda não tem como medir esse impacto mas é uma excelente ideia tentar conseguir ver concretamente qual foi o efeito daquele vídeo na formação daquele jornalista e como isso impactou no produto final atualmente a gente só tem números de visualizações e comentários de pessoas que entraram em contato com a gente e também e de outra forma pode ser também uma forma de avaliar mais indiretamente já aconteceu os jornalistas pedirem-vos temas específicos irem ao vosso encontro e pedirem eu queria um vídeo sobre como ler artigos científicos ainda não a gente está tentando estimular essas demandas para que a gente possa atender exatamente o que as pessoas precisam hoje a gente está mais tentando adivinhar os temas que são mais dos quais as pessoas são mais carentes mas a gente está sempre convidando as pessoas a sugerirem temas ou colaboradores que queiram colaborar também a sugerirem os temas que gostariam de falar Pedro penso que a questão que tu querias responder há bocadinho a ver com as visualizações dos podcasts na área da saúde não é? Estavas à procura dos dados se não me engano queres fazê-lo agora? A questão sim também poderia responder porque também é interessante esse é o próximo passo diretamente vindo desta ideia ou seja a recolha está feita preparamos porque devido à maneira como os podcasts funcionam o RSS feeding e a maneira como são sediados na internet não existem dados diretos como existe por exemplo para o YouTube plataformas que fazem recolha de dados nesse sentido ou seja esses dados terão de ser obtidos por inquérito direto a quem criou os podcasts nós desenvolvemos um questionário que vai ser lançado para obter esses mesmos dados e depois comparar com os resultados que temos também vi aqui uma pergunta sobre se os resultados estavam publicados estes ou se vão estar sim já te tinha perguntado porque vi que havia uma grande ansiedade relativamente a esta esta questão da publicação dos dados a Ana Teixeira de Melo tem aqui uma questão também que recolheu muitas simpatias também se tem conhecimento sobre o uso de podcasts e vídeos portanto será uma pergunta para o Pedro e para o Fuad por cientistas para cientistas ou seja da produção para pares efetivamente sim também fizemos essa recolha mas considerando que comunicação entre partes tecnicamente não se enquadra nessa comunicação direta ao público ou seja é comunicação de ciência certo mas é outro espectro da comunicação de ciência não o consideramos diretamente para esta análise mas temos esses resultados recolhidos e posso em números assim mais ou menos que temos que cerca de 5 6 projetos foram essencialmente postos de parte entre aspas claro que não foram considerados para esta análise específica ao público mas que 5 ou 6 deles eram efetivamente dedicados à comunicação especializada à comunicação entre pares sim em relação aos vídeos a comunicação essencialmente pelas associações científicas neste caso usando o youtube é essencialmente dirigida para para os pares na maioria tem sempre aqueles vídeos que são vídeos que de entrevistas sejam em comunicação social que seja até na rádio encontramos vídeos com tipo do podcast no canal do youtube passagem pela comunicação social ou então mesmo vídeos dirigidos para o público em geral e feitos para este efeito publicados no youtube na área das ciências mais uma vez médicas e saúde esta prática é muito mais desenvolvida mas continua a ficar em 4 ou 5 associações que são muito mais desenvolvidas nesta área para os outros vídeos são mais para anúncios de congressos até para vídeos dirigidos para ensino e aprendizagem vídeos mais uma vez de comunicações orais apresentadas em congresso mesmo presencial e vemos nos últimos no último ano então esta emergência de vídeos de comunicação oral priorizadas online que são realmente formatos dirigidos completamente para para os pares também existem uma existe uma porcentagem mas muito mínima muito baixa de podemos qualificar de vídeo abstract estão aqueles vídeos que comentam um artigo publicado ou vídeos de 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 pósters também durante durante os congressos mas diria para responder a pergunta mais uma vez é mais a maior parte dos vídeos que foram que são publicados pelas associações são dirigidos para para os pares pedido de que se indiquem alguns vídeos de podcasts e de vídeos eu sugeria que se deixasse aqui talvez quem tivesse sugestões que deixasse aqui na janela de chat assim ficaria disponível para todos eu não sei exatamente quanto tempo é que a janela de chat fica disponível após o fim da do nosso evento mas talvez no geral a janela de chat vai continuar ativa portanto penso que seria um bom local para deixarem as vossas sugestões não estamos mesmo a acabar não sei se nós podemos as duas uma ou terminamos já e damos um intervalinho para as pessoas irem beber água ou o que seja porque a próxima sessão começa às 11h50 ou também podemos aproveitar esse tempo para cada um de vós se tiver havido algum assunto que achem considera importante algum comentário queiram fazer muito brevemente temos 4 minutos alguém que tenha sentido que a palavra foi cortada e que queria continuar a mensagem ou despedimos-nos e agradecemos e damos esses foados sim só queria dar parabéns à iniciativa de rede de consciência que é aqui apresentada por Mariana Alinearo e eu estarei muito atento e vou ver logo o canal do youtube e ver o que é que vocês estão a fazer mas foi realmente um prazer sim também vou fazer o mesmo também vou fazer o mesmo muito curioso sim e obrigada e obrigada a Mariana por se ter juntado a nós também muito obrigada e eu volto a convidar todos para visitarem o estande da rede de consciência na parte de exposição do evento onde vocês também podem assistir aos vídeos muito bem ninguém tem nenhum comentário queira fazer só um pedido final para irem às sondagens e fazer a vossa votação pronto se não houver mais nada mais nenhuma questão devo dizer eu não tenho o controle da média mas penso que essa sessão teve uns números muito bons de assistência o que só demonstra a pertinência do tema mídia e plataformas digitais que foi o que estivemos a discutir aqui e a apresentar eu gostei bastante aprendi muito fiquei a parte de projetos que não conhecia e só tenho a agradecer a todos por terem estado convosco pelo vosso tempo a vossa generosidade e também a quem nos ouviu quem enviou perguntas e antecipadamente agradecer a quem vai votar nas sondagens eu não vou votar seria muito difícil para mim essa parte eu não vou eu não vou votar obrigada obrigada a todos obrigado Sara e até à próxima foi um prazer obrigado